Minna-san konnichiwa, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Semana passada, infelizmente, eu não pude gravar vídeo e hoje eu trouxe dois comerciais japoneses que eu mesma traduzi e eu achei muito bonito as duas propagandas. A primeira propaganda é de um carro da Toyota para idosos, para idosos que têm dificuldade de locomoção. E a segunda propaganda que eu trouxe é de um queijo muito famoso que chama Sakeru Cheese. É um produto muito famoso no Japão, todo mundo já comeu esse Sakeru Cheese, é muito gostoso também, muito bonito. Eu me emocionei bastante com essas duas propagandas e eu resolvi trazer a tradução para vocês. Na verdade, essa ideia de trazer propaganda japonesa no canal foi a sugestão de um dos nossos inscritos que se chama Nameless, Nameless, então Nameless, arigatou gozaimasu. Estou tentando o máximo possível a tentar voltar à minha vida normal para poder gravar vídeos para vocês e espero que gostem. Para qualquer dúvida sobre expressões das propagandas, pode deixar no comentário que eu responderei. Por último, eu queria agradecer a compreensão de vocês de esperarem os vídeos. Desculpa mesmo por não ter tempo, mas eu espero voltar ao mesmo ritmo que eu postava antes. E vejo vocês no próximo vídeo. Então, vamos para as propagandas! E vejo vocês no próximo vídeo. Sua participoki cada dia em xin Мы post em último vídeo. Sua participação em xin Então, eu vou ver a mail que está aqui ou não está aqui. Então, eu vou ver a mensagem de ver. Eu vou pensar em um dia. Seu dia, não é? Eu sou um cara que trabalha com um trabalho. Eu sou um cara que me conhece. Obrigado. Eu gostei de me dar uma vez que eu gostei e me deixei. Eu gostei de me dar um tempo e me dar uma vez que eu vou me dar um tempo. Eu gostei de me dar um tempo depois de me dar um tempo, mas eu não me dar um tempo. E aí Eu acho que é muito difícil. Eu acho que eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu quero que eu tenha gostado. E aí, Lucky! Aqui é deca! Seu filho, é amado. É um creme de creme que é amado. É um creme de creme que é amado. Ele não é um grande, semelhante. Muito grande, muito grande, o meu filho está aqui. Hoje eu estou com um filho que está aqui. Mas ainda está aqui. Mãe, está aqui? Estou aqui. 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 Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. lini só. Vado de ensaiar. Estou aqui. Estou aqui. Sim, 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 sim. Se você é filho filho Se você é filho Se você não sabe Se você forlça, você vai me e me derrubar Por isso que você vai ver Mas não é por isso que você vai te dar Se você vai te dar um momento Sem tempo Eu vou dar uma panela Eu vou dar uma panela Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto